Música Muitas vagas deixadas pelos médicos cubanos ainda não foram preenchidas aqui no estado. Em unidades básicas de saúde de municípios do interior e comunidades indígenas, o atendimento está prejudicado. A dona Rose precisou vir ao SPA porque não conseguiu atendimento na UBS do bairro onde mora. Então ser médico principalmente, devido a saída dos médicos de Cuba, né, aí estamos mais ainda. Daí viemos para cá porque no nosso bairro realmente não tem a proximidade ou é aqui ou é juventina, né. Faltam médicos na capital e no interior. Apenas 57% das vagas deixadas pelos médicos cubanos aqui no estado foram preenchidas até agora. A situação mais crítica é no interior do estado, em municípios onde existem comunidades indígenas. Seis municípios e dois distritos de saúde indígena ainda não tiveram adesão de nenhum profissional e continuam sem médicos. Entre eles, Jutaí, Atalaia do Norte e Fonte Boa. Os médicos cubanos deixaram a capital este mês, como o jornal Em Tempo mostrou com exclusividade. A experiência foi boa no Brasil? Muito boa, uma experiência muito boa. Trabalhar com a população gostou muito de nós. Eles saíram do país depois de Cuba romper o acordo feito com o Brasil, diante das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro de mudar as regras do programa Mais Médicos. Ao todo, no Amazonas, os distritos e as cidades respondem por 42 vagas que ainda não foram ocupadas. Olha, hoje tem futebol. Daqui a pouquinho as meninas do Iranduba vão em busca de uma vaga na final da Libertadores. Vamos ao vivo lá para a Arena da Amazônia, onde está a repórter Gabriela Moreno. E fala com a gente nesse momento. Olá, Gabriela. Muito boa tarde para você. Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o Jornal Em Tempo. Olha, daqui a pouco, às 18 horas, o jogo entre as meninas do Iranduba e as colombianas do Atlético Uila, que vale uma vaga na final da Libertadores Feminina. A gente vai mostrar para vocês como que está a movimentação por aqui. As meninas do Iranduba ali no fundo já se preparando, se aquecendo para a partida. E olha, as pessoas também estão chegando, muitos já se posicionando nos assentos. E outros ainda passando pela bilheteria. Isso para ver as meninas do Iranduba em campo. E olha, as colombianas também estão com toda a garra. Prova que elas venceram o Aldax de São Paulo, atual campeão da Libertadores Feminina. Mas a gente sabe que o Hulk da Amazônia vem se preparando para esse título. E a gente fica na expectativa para que elas vençam mais essa rodada. E olha, ainda dá tempo de vir assistir. Os ingressos estão à venda aqui na bilheteria do estado. A inteira custa 20 e a meia custa 10. E o jogo promete ser emocionante, né Mariana? Volto com você. Moreno ao vivo da Arena da Amazônia. Próximo bloco. Falta pouco para o Natal e a corrida em busca da tradicional decoração. É grande nos centros comerciais aqui da capital. A gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.